O, 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 o DJ Mavik Vai, 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 te passo a visão Isso é o ciclismo da Zé, ó Tá lançando a nova quadra Pente de blitz Nossa escura, pô, só manda ela original Pente de blitz Com esses beijos tão suar Piranha sobe essa doce Com esses beijos tão suar Piranha sobe essa doce O da cueca ela fala Tapa na rapida ela fala Tapa na feira, bitch Tapa na rapida ela fala Trapa na peça, ela fala Trapa na peça, ela fala Quer ser feita o tempo, tirando só nessa cor Quer ser feita o tempo, tirando só nessa cor A novinha tá com medo, porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor, tudo tem só a primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual Essa torpe pegava o seu de guaxar Ela mandou logo pra te guaxar O seu de guaxar é, é mais legal O seu de guaxar é, é menos legal Ficaroniasels Garotcheck Lates São as cora fiores São Highway são O ORIJINAL O Q Q Q Q Q O Q 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 QQ Q 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 A CIDADE NO BRASIL